O presidente mineira nasceu em Belo Horizonte e deixou por aqui amigos dos tempos de juventude. Eles relembram casos da primeira presidente mulher do país. A fia de bolão da roça. Veja o palpite dos famosos. Quem será que deve ir para a casa da roça com a drag queen nanny people? Vamos descobrir, né? É isso aí. E, gente, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a chefa Isabel Drummond, que veio falar com a gente sobre a moda dos cupcakes. Melhor é impossível. Isabel, mostra pra gente. Esses bolinhos aqui, eles são muito na moda, não é? Muito. Os cupcakes servem para todas as ocasiões. Festa infantil. Criança adora, né? Aqueles ali coloridos. Ah, eu adoro. Aquilo ali é feito com brigadeiro colorido. Né? Os de Natal, tá vendo? Machado de panela, infantil. Bolinho assim com Papai Noel. É. E assim, E assim, O batizado também sai muito. Lembrança de recém-nascida. Até tem um aqui também. Eu já até coloquei na caixinha. Sai muito também. Então, e criança também adora. Pois é, eu sou adulto, né? Eu adoro. Nossa, estou me sentindo muito bem. Minha mãe dá tamanho de réu de um negócio. Ela é glulose. É. Agora, você ensina as crianças também a fazer o cupcake, não é? Sim. É, eu estou sendo procurada muito. As pessoas têm procurado para dar oficina para crianças, tá? E assim, normalmente eu tenho ido até em festa infantil. Uhum. Para dar, para o sábado agora, eu até vou dar uma. Para 20 crianças. E, eles adoram, né? Quando se depara com esse tanto de conceito. Ai, olha só. Essas coberturas coloridas, eles ficam dois. E o que você vai ensinar para a gente hoje? Uma cobertura? Uma cobertura, eu vou fazer uma cobertura de chocolate. Hum, Estão cheirando bons de chocolate aqui, gente. E ela é fácil de fazer também. Então vamos. Nós vamos fazer uma cobertura e depois nós vamos confeitar. Ah, legal. E a massa? A massa é igual a massa do bolo ou tem alguma diferença? É, a massa, essa massa minha do bolo, ela tem gotas de chocolate no meio do bolo. Ah, ela é bem, bem gostosa. Mas pode ser, sim, para facilitar, se a pessoa quiser comprar algum bolinho também pronto e tudo, é, ou então fazer mesmo. Isso também não é difícil. Então vamos lá. Faz para a gente. Vamos. Cobertura. Vamos lá. que beijo. Eu vou colocar em banho-maria o chocolate. Não fica morrendo de vinhagem não, tá? Daqui a pouco tem para você. Vocês já estão aí fazendo, está com uma cara forte. Eu achei legal essa dica que ela deu, quer dizer, se a pessoa não sabe fazer o bolo, ela pode comprar o bolinho pronto, né? Comprar o bolinho pronto e fazer só os enfeitos, não é fazer só a parte mais doce, mais colorida e mais, uma coisa até gostosa do bolinho, né? Ah, muito bom. Então vamos lá. A gente está fazendo agora uma cobertura de chocolate. Cobertura de chocolate. E aqui, esse chocolate, estou vendo que tem o mais escuro e o mais claro. É o leite, é, eu digo, mais amargo? É, normalmente eu coloco para não ficar tão forte, principalmente por causa das crianças também, né? As crianças não gostam do chocolate tão forte. Então aqui eu coloquei 250 gramas de chocolate amargo e 250 ao leite. Ok, e agora vai ficar em banho-maria. E quanto tempo mais ou menos para derreter? Ah, vai dar uns 5 minutinhos no máximo. 5 minutinhos. É. E agora conta para a gente, como que é essa aula que vai ser dar para as crianças? Elas aprendem a conceitar? É, na verdade, vai dar uma bagunça. A gente tem um concurso, quem faz o bolinho mais bonito na festa? É, verdade. O bolinho vai pronto, né? Porque eu faço, eu preparo a massa do bolinho e já coloco na forminha, já assado na forminha, tá vendo? Essa forma parece uma forma de empadinha, né? É. Essa já é pronta em casa. Isso. Pode facilitar, não preciso realmente ter uma desse tamanho, não. Tá? Ela só tem que ter um suporte, que como que a massa já é colocada na forminha, então precisa de ter esse suporte. Entendi. Então, assim, o cupcake já começa alegre desde a forminha, tá vendo? É verdade. São várias, cada uma mais linda que a outra. Olha que bacana. Eu lembro que quando eu fazia a novela Bela Feia, tinha uma cena que eu tinha que buscar um cupcake para a Verônica. É. E a gente não precisava comer na cena, mas eu dei ideia, a gente vai ficar muito mais natural se a gente comer o bolinho no meio da cena. É lógico. Aí a gente comia e errava, comia e errava, só para continuar comendo. É muito bom. Aqui o chocolate derretendo, enquanto isso eu vou preparar o creme de leite. Isso é creme de leite puro. Isso. Eu vou colocá-lo aqui na... Sem foro ou com foro? Sim. Sem foro. É. Eu vou colocá-lo aqui nessa panela, para ele aquecer, não chega nem a ferver muito não. Não pode ferver muito. É, não pode. É só aquecer um pouquinho. Uhum. E aí depois mistura com chocolate. Aí mistura com chocolate. Ai, que delícia! É bem simples essa cobertura. Aqui, e esses enfeites? Eles são fáceis de encontrar no mercado? Peraí, deixa eu abrir. A jiu-ba tem que ter. A jiu-ba também. Sim. Está vendo? Hoje em dia você encontra esses conceitos todos. Essas estrelinhas, coraçãozinho, trevo, confetes, né? Jiu-ba, aquilo ali também é confete de coração. E são infinitos, são vários mesmo. Gramulado colorido, azul, amarelo. Sabe o que eu reparei também? Bem, Bel, num casamento que eu fui, há duas semanas, não tinha bolo de casamento. Era um bolinho bem pequeno e vários cupcakes em volta. Estão usando muito. É, né? É, normalmente em casamento, são tantos doces que as pessoas não aguentam nem comer o bolo. É verdade. Então, eles estão usando isso muito mesmo, de levar o bolinho na caixinha, igual está ali, para levar para casa mesmo. Ah, no lugar do bem casado? No lugar do bem casado. E assim, é gostoso comer no dia seguinte o bolinho. No café da manhã. Tem tudo a ver, né? Ah, é muito bom mesmo. Então, assim, está realmente sendo usado muito. E coloca o bolo em cima, justamente assim, para partir o bolo, né? E leva os bolinhos para casa. Olha que lindo. É bom. Todo mundo gosta de levar um docinho da festa. Eu sei. É verdade. Já vai para o dia seguinte, né? Agora já vem assumido que é para levar de presente. Isso. Ele é usado muito como lembrança mesmo. Uma lembrancinha, né? Isso é muito bom. Tem uma nova vez, uma ceixinha com vários doces. É, né? Para levar para casa. Todo mundo gosta. Agora vamos retomar a receita. É, vamos lá. Aqui está derretendo, o chocolate vai na areia. Tem que ir mexendo. Olha, está começando a derretir. É bom ir mexendo. A água está perdendo, está vendo? E o chocolate está começando a derreter. E já tem um pronto, né? Já. Já estou com um pronto na geladeira. Porque a consistência dele mesmo, boa, para confeitar, é de um dia para o outro. Tem que deixar na geladeira. Essa aqui? Isso. Ai, meu Deus do céu. André, eu não estou feliz não, viu? Por quê? Não estou feliz não. Olha só. Ai, esse trabalho meu é tão difícil. Essa panela, esse chocolate derretendo. O cheiro está vindo até aqui. Está com uma cara... Cheiroso mesmo, gente. Está muito bom. E esse aqui está mais durinho, né, Bel? Justo. É preciso dessa consistência para confeitar o bolinho. Você vai ver quando eu fizer. Eu quero confeitar um. Deixa. Deixa. Vamos brincar. com bem. É, lógico. Quer vir aqui, André? Comeu um? Pois é, daqui a pouco eu vou dar um punhinho aí. Eu vou querer experimentar também, viu? Vou, com certeza, eu vou dar um punhinho para comer um bolinho. Deixa eu ajudar aqui. Nossa, é uma cara maravilhosa. Todos eles ali estão com cara maravilhosa. Agora, quanto que fica, mais ou menos, assim, para fazer um, hein? Cada um. Fiquei quanto que sai? Ele é oito reais, esse grande, tá? Ele confeitado com pasta americana, igual são esses daqui, é dez reais. Mais ou menos dez reais. Se você quiser, por exemplo, fazer em casa, se ela resolver fazer em casa, seguindo a receita direitinho, ela comprando os ingredientes, o site sai por quanto, mais ou menos? Sai mais barato. Eu acredito com cinco reais, seis reais, assim. Essa parte de pasta americana, ela é bem trabalhosa, né? Ela é feita manual e tudo. Então, ela sai mais cara por causa disso. Agora, tem esses daqui, esse que é três e cinquenta. Esse que estão aparecendo agora no... É, isso é preço de venda mesmo. E são deliciosos também, porque o que eu comi de brigadeiro é maravilhoso. Gente, que delícia. E a massa também tem chocolate, né? Tem. Esse de brigadeiro. Tem. É porque eu coloco a gota de chocolate também no meio. Por isso que ele fica crocato. Entendi. Que delícia. E eu receio também. Então, Bel, muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta, tá? A joia. Vamos ver. Ela vai preparando ali. Ela vai continuar preparando, porque agora nós vamos ver como está amanhã de feriado em Belo Horizonte as câmeras da D.H. Trans.